Sou cliente Itaú Personalité e estou migrando para o Banco Inter, um banco totalmente digital e zero taxas. Você que está cansado de pagar taxas, se informe sobre o banco. Eu já fiz minha opção e você vai continuar a encher o bolso dos banqueiros? Vantagens Número de saques e onde sacar Grátis e ilimitado Pode sacar em bancos 24 horas. O limite diário é de R$ 5.000,00 ou de acordo com seu saldo. Depósito de cheques No aplicativo, tirar foto do cheque. Frente e verso para ser depositado. Número de transferências para outros bancos com taxa zero. Diariamente R$ 5.000,00 para outra titularidade e R$ 10.000,00 mesmo a titularidade. Pode ser aumentado o limite, conversando com o banco e de acordo com seu saldo. Tem poupança Quais os investimentos oferecidos? Todos Ver taxas que pode ser cobrada pelo banco de acordo com seu investimento. Tesouro direto Selic Taxa zero Portabilidade de salário Pode ser feito no aplicativo com os seguintes dados CNPJ e razão social da empresa pagadora Débito automático Alguns convênios Exemplo, TIM celular Cartão de crédito Sem anuidade Limite pode ser aumentado com o uso do cartão Mais informações no website do banco Bancointer.com.br Bancointer.com